Batalha de Stickman da Família Guerra, uhuuu! E isso mesmo, e hoje eu me tornei um Stickman amarelo pra representar o sol. E eu sou o Robin Hood azulão representando as nuvens, representando o céu. Já o Davi, o que ele representa? Molho de tomate, ketchup, o que é? Eu represento, é, isso aí que você disse, né? Molho de tomate, eu sou muito bom. Ele representa o mal, representa o que é de pior no mundo. O Davi, ele é o melhor jogador que eu conheço desse jogo, de Stickman. Então, Beto, o nosso objetivo aqui é eliminar o Davi. É simples, acho que ficou bem claro aqui o objetivo. Robin, você tava falando que eu sou bom, agora você é muito melhor. Nossa, que dó. Robin, sério, hoje não tem como falhar não, esse cara aqui é um problema. Temos que dar um jeito nele. E vamos fazer isso agora porque acaba de começar a rodada, eu tô mais que o preparado normal. Toma, Davi! Aê, Robinho! Venci a primeira! Já comecei bem demais, Davi. Começou bem demais, nada! Olha, você já deixa o like e coloque suas apostas no comentário. Diga pra quem você está torcendo. Pro Davi não pode, não. Toma, Beto, toma! E aí, Betinho? O Davi tá se espancando. Betinho, Betinho... Vem agora, então. Não! Não! Nossa! Comenta aí pra quem tá torcendo, deixa o likezão porque o Davi tá sendo o grande perdedor e o Robin Hood vai ser o campeão. Toma, toma! Nossa, Davi, aprendeu a usar o escudo também, é? Toma, toma! Mandei! Toma, Robin! Nossa, tô com o ventilador aqui, vou tentar mandar o Davi pra longe. Obrigado, Robin, por fazer isso comigo. Ah, vai, Robin! Vai, Robin! Tá quase! Tá quase, Robin! Eu vou acabar com ele, Beto. Pode deixar, pode deixar. E ele vai tentar pegar uma espada. Meu corpo jogado no chão, que triste. Eu vou prestar uma homenagem pra você assim que eu for campeão. Não, Beto, eu tô jogando você pra fora! Não! Davi tá chegando! Vou me aproximar porque esse Bento vai mandar ele pra longe. Calma, calma, calma. Ah, Robin, para com isso! Para, calma, calma. Sai, Robin! Esse ventilador era muito chato, cara. Eu perdi a minha arma! Calma aí, deixa eu pegar mais uma. Aí, vai lá, Robin, ele tá atrás aí, ó. Vai embora! O quê? Como voltou, como voltou com o poder da luva? Não, 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 não! Não! Se você tá torcendo pro Davi salvar, você está com sorte! Agora eu vou vencer! Essa aqui eu venço! Não, 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 não! Ah, é fácil quando eu morri já! Toma! Não acredito! Davi me congelou, tá com a arma de gelo. Já morreu, Beto? Eu já morri, vocês vão morrer! Não! O Robin Hood é o melhor, hein? Já deu pra perceber aí. Já se foi, Davi! Eu não tô acreditando Sua vez, Beto, sua vez Vai lá, Robin Quase, hein Nossa, meu Deus, sai daqui Sai de perto, ele pegou uma arma Vai, Robin, é só atirar sem parar Eita, essa arma aqui é perigosa Vou me esconder aqui, rapaz Nossa, o tiro me persegue, cara Robin, tá atirando sem parar, Robin Não posso se esconder pra sempre Eu tô sendo melhor aqui, você tá vendo, né, Davi? Eu tô vendo, mas eu não gosto de você, Robin Você não gosta de quem tá ganhando Eu não gosto do Davi Meu Deus do céu, eu tô ferrado Ih, quem matou o Beto? Foi você, Davi, ou ele se matou? Acho que ele se matou, né, porque eu não fiz nada Eu quero ver o mesmo Eu caí no buraco, eu peguei a arma Só que o peso dela jogou meu corpo pra frente e eu caí no buraco Eu quero ver o Davi me achar Eu quero ver o Davi me encontrar aqui agora Não, meu Deus Se matou, tava escondido Toma, Robin, toma O que você vai fazer na sua roda? Não Nunca ganhei tanto, nem tá precisando fazer time contra o Davi Eu tô ganhando sem fazer time Davi tá bravo comigo, Robin Me dá uma ajuda também Eu sempre te ajudei Ô, Beto, ele tem que tá bravo comigo Eu que tô ganhando Sai daqui, Davi Sai daqui que eu tenho a lança Não, cara Robin E aí, Robin, vem cá também Que você também tá ganhando demais Ai, ai, ai Cadê o Davi? Já foi? Ah, ele deve estar escondido na parede Eu já fui Não vamos se atacar Pega essa espada aí, Robin Eu já fui Robin, não acredite Ele tá na parede Não acredite nele Ele vai te matar, Robin Robin, você tá vendo eu indo atrás de você por acaso? Ele não tá aqui, Beto Eu acho que eu confio na palavra do Davizão Ah, ele não tá nessa parede Vamos só chegar todos os lados Robin, acaba com ele enquanto é tempo Porque se ficar só você e ele Ainda não foi confirmada a morte dele Foi confirmada sim Se ficar só você e ele, Robin Vai ser difícil as consequências Nossa, eu vou acabar com o Robin Porque eu achei que ele era meu amigo Davi já tinha ido Mas você não espera a confirmação, Robin Já chega da mãozinho, Davi Davi, sai Sai, ó Não adianta, não Ih, ih, ih Sai fora Ô, Robin, vem cá Você tá ganhando demais também Não, não usa essa granada Não, não Morri Beto me matou Não Sai daqui, Davi Nem vem Ganhei Agora você nunca vai, Beto Você nunca vai Vai ganhar Só porque eu falei que o Davi era o melhor do jogo Ele tá sendo o pior Calma aí, Robin Calma aí, calma aí Chega, chega de time contra o Davi Ele tá sendo um coitado Tá bom então, pessoal Tá bom Opa, calma aí Só mais, só mais três, Robin Só mais três Vamos deixar ele nervoso Vamos deixar ele bravo Davi Caiu aí, Robin Eu já fui, eu já fui Eu caí, meu Ah O Davi só ganha assim Na sorte, deitado Pera, mas o Davi É o vermelho? Toma, toma Ele é o vermelho Tomou, tomou já Tomou, não Robin Como que eu morri? Me explica Eu não tenho nada Tava deixando, pessoal Tava deixando Agora eu vou parar de deixar Ah, o Davi tava deixando, né Tava deixando, né, Davi Vem cá Calma aí, Robin Calma, eu tô aqui ainda Calma Acaba com ele Não Davi, acaba com essas grátis Vai ganhar, vai ganhar Ele é o ator do nosso mundo Vai ganhar, não Chegou meu ajudante Olha isso Tava demorando pra chegar Calma O que o Davi fez aqui É um bagulho inexplicável Eu não sei o que aconteceu Meu Deus Ele viu isso Ele pulou de uma plataforma na outra Acaba com o Davi Ah, eu consegui Não Vai, Robin É só segurar, Robin Saca no espinho Eu tô me segurando no chão Vem, vem Robin, solta Solta Solta, você vai acabar a sua arma Segura ele Volta, Robin Não, Davi, não dá dica pra ele Não, não, não Vou correr, vou correr, vou correr Uhul Robin, ainda é time, hein Que time o quê? Que time o quê? Que isso? Estão sincronizados até Vai pra lá Ô, o carinha que tinha entrado Ele saiu já Ah, nem deu pra dar uma ajuda contra o Davi Nossa Eu vou acabar com esse Robin Eu vou ter minha primeira vitória de stick Lala, lala, lala Ô, Davi, vamos focar no Robin Ele tá usando a gente Pra eles ganhar todas Verdade Vamos focar, Robin Eu nunca ganhei tanto Davi, vem, Davi Eu proponho uma aliança Proponho também Vem, Davizinho Vai Calma Deixa eu fazer fumaça Quem é você, Davi? Eu sou o stick bem vermelho Então vamos atrás do azul O azul tá bem calmo aqui Ele tá se escondendo na sombra Eu não acredito eu morri no azul Que negócio azul aí Tá caindo fogo no azul e ele ganhou Nossa, e eu voltei queimando aqui Calma aí, Davi Calma aí, Davi Eu sei que você vai morrer lá Vou com o computador Vou com o computador Eu vou jogar nele, Davi Vou jogar bomba nele Tá bom então, vai, joga Joga lá Não Eu caí Vai pagar por isso Vai pagar por isso Eu já sei a estratégia do Davi aqui Ele vai atirar no meio ali na corrente Esse safado Vamos, vamos, Beto Vem pro meio também Tô indo, tô indo O cara quer me matar Só fica mirando em mim aí, é Ih, que é isso E esse barulho de bomba aí É que tá tendo um bom barneio aqui Robin Hood vs Davi Não Eu sempre acabo caindo aqui Ô, que é isso aí Que time você tá, cara? Eu tô no time da vitória Ah, esse homem tava espertinho Ele vai ver agora Vem, Davi, vem, Davi Não tenho mais nenhum aliado nesse jogo Não, Beto Eu acho que já era pra você ter percebido isso Toma Tá horrível, Robin Vai, Davi Não, Davi Vou ganhar de novo, é isso? Vou ganhar de novo? Quê? O que que aconteceu aqui? Davi, eu não Me passou por quê? Quê? Eu não acredito Tchau, ninguém vai me pegar não Não Mata ele Ele tá com a varinha Mata ele Agora chegou a sua hora, Beto Calma Agora, agora eu tenho que Vou ter que te eliminar, Davi Vou ter que te eliminar Eu nunca ganho nada na minha vida Nossa O Davi já se matou Não acredito Mentira Se matou, Davi Eu não sabia que aquele negócio ia pra frente Toma, pessoal Vou sair daqui Tiroteiro Alguém me derrubou aí Não gostei disso não, hein Calma E aí, Beto, tudo bem? O Davi se joga, mas ele não morre É o Homem-Aranha Não, eu não aceito a derrota Eu não aceito Eu não aceito Beto tá lutando pela sua vida como nunca Cadê ela, Robin? Não acredito, não acredito Beto não ganhou É time contra o Beto É time contra o Robin? Eu ganhei três partidas aqui na vida Tô seguro Eu acho Tá vivo, Davi? Você tá vivo ainda? Eu não Não, depois dessa só se entregou mais Eu não tô vivo Mas o Robin quer acabar com você, Beto Robin, para com isso, Robin Ah, campeão Davi tava morto, mentiroso Tô calma Percebem que eu vou precisar de uma arma Vem cá, Davi Ela também te explode se você usar errado Explodiu mesmo? Nossa, que arma é essa que tá explodindo da bazuca? Cara, eu só tô morrendo Eu não aguento mais Ó, se eu fosse vocês, ó, eu vou dar uma dica contra mim aqui, hein Eu não aguento outro Robin Pelo menos no início Ah, Davi Era só segurar, Beto Nossa, cara Não, 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 não Que isso, joguei arma? Eu não acredito Davi, você se matou, ele tá aqui, Robin Olha onde ele tá aqui, ó Sai Sai fora daqui Ah, esse é o Robin Sou eu Ah, vem cá Isso, Robin Isso também te prejudica Nossa, eu quero explodir Ah, eu caí Nossa, eu encostei no roxo O Davi tá segurando lá no final da plataforma cinza Tá subindo agora Sério? Como que eu vou chegar nele? Ele tá no topo dos vidros Calma Eu vou lançar umas bombinhas nele Ih, vai cair Ele vai se matar logo, logo Meu Deus Cadê esse Davizão? Cadê, hein? Robin, é sério que você não me enxergou? Eu não vou dar dica de mais nada Beto, dá dica pra ele Ele tá vencendo Davi Nossa, como? Como? No socão? Agora vocês vão ver, pessoal Davi é o melhor jogador de stickman Mas em compensação sou o pior, cara Eu matei você, Beto? Foi uma arma amarela que eu derrubei Toma, sol Agora que eu vou morrer Deixa em paz Vamos deixar você em paz, Robin Você tá ganhando Você nunca ganhou na vida O Robin é um ladrão celafrário Me matou, tem que vencer agora Ele tá no alto Se o Beto é ladrão Nossa, o Davi Que isso? Como se derrubou? O Robin ia pegar o Goku ali Foi ele sair voando Robin, já sabe Pega as armas e mira no Davi Mira no Beto, Robin, quer dizer O Robin tá contra a gente Enquanto a gente tá atacando Nossa, Robin Acaba com o Beto Robin, agora é time contra o Beto Se o Beto, ele é um ladrão Ah, é time contra o Beto então Não, sai fora Ele me traiu O Beto falou que era time Eu percebi, Davi O Beto já tem alguma coisa contra você aí, hein Ah, Robin, saia Que isso? Usando arma, cara De loot, como uma pessoa do bem É só um tiro Robin, quem zobe? Quem zobe? Não, como assim? Cara, tava caindo e venceu Cadê o time contra o Beto, hein, Davi? Eu vou ajudar Calma aí que eu vou pegar a arma primeiro Eu não posso ir pra cima sem arma Não, Robin Essa arma não serve pra nada Ah, o Beto já morreu? Não serve pra nada, né, Beto? O Beto já morreu? E aí, Davi Você vai se matar com essa arma Cuidado É, o Beto já morreu Porque ele tá vendo minha visão O que que aconteceu? Valeu, hein Eu não sei o que aconteceu Eu só sei que eu ganhei Nossa, isso aqui é horrível Isso eu nem sei como sobreviver É horrível, meu Beto, eu sei O Davi Ele sempre passa nessa Como que sobrevive aquilo? Eu não sei Não Não Ah, o que que? Isso aqui Não tô pra brincadeira, não, gente? É, pessoal Não tô pra brincadeira Com certeza Vou pegar essa arma O que você quer com essa arma, Beto? Ah, morri Ah, não Bem na hora Eu ia me esconder ali Opa, vai dar arma Me dar arma, Robin Me dar arma, Robin O laser, Davi O laser Eu sei Davi O laser, Davi Nossa, foi morrendo o laser Que isso? Que mentira Ele tá com uma faca cortante Nossa, muito roubado Esse Davi sabe usar os itens Sem falar pra você Tá achando que é festa, Davi? Tô achando Pai aí, Robin Putz, nem pra isso, hein Nem pra isso eu sirvo, cara Ai, já pegou uma faquinha aqui, safado Não Beto ganhando a sorte Com certeza Muito roubado Arma de balões é minha Toma Eu não aguento mais perder, gente Eu não aguento mais Não, não Vai ser amassado Não Eu morri, morri Morreu, né, Robin? Morreu a partida Continuou, né? Tá tendo Interessante isso Ai, ai, ai Não Ah, isso é roubado Essa varia mágica aí Eu vou me abster Ah, jura que é roubado, Robin Sempre tão me focando A real é que Fala que tá focando o Davi Mas sempre me focam Vai, Davi, vai, Davi Acaba com ele, esse amarelo aí Ai, ai Amarelo, um do pão Não Eu fui ao Davi, pelo menos Ah, esse amarelo aí Esse amarelo é muito legal, hein Aqui, ó Vai, um pouco amarelo Vem cá, Azul Vem cá Ah, beleza Eu e o Beto se jogamos no laser Oh Peguei Vai, 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 vai Prende o Davi, prende o Davi Prende o Davi, prende o Davi Vai prender não, pessoal Desculpa Peguei aqui O laser, o laser Todo mundo tá contra mim agora, pessoal Todos contra quem tiver aí Ai, ah não, me jogaram no laser Nossa, eu não sei como eu sobrevivi Tá difícil essa vida, hein Ó, agora o chão vai desaparecendo, hein Aqui tem que ter estratégia e sorte Eu tenho estratégia Consegui Manda as bolinhas aí Ai, ai Não, 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 não É o último lugar que eu tenho Ah Puta, a minha é mestre do parkour Eu sou mestre do parkour nesse jogo Mestre do desvio Olha lá Eu vou voltar pra parte de cima Eu tô... Eu vou voltar Ai Ai, meu Deus Tá ficando sem lugar aqui já Não tô acreditando Não Eu tô grudando Pelo menos assim eu não caio Caiu Tô voltando pro topo Tô voltando pra onde eu devo estar sempre Pega fogo Vem, Betão Vem, Betão Ah, quem me queimou ali Fui eu, Robinho Sai, Davi Sai, Davi Desculpa, Robinho Ah Ah Ah, mas eu tô queimando Eu tô queimando Tô parejado Vamos deixar o Beto perder Amo, amo Uhul Só no parkour aí, hein Só no parkourzinho Cuidado com o Beto, Robinho Cuidado com o Beto Eu vou ficar atrás de vocês, então Pode vir, Beto Construa aí pra nós, Robinho Obrigado Nossa Vou construir mesmo Me ajuda, Robinho Desculpa Desculpa, Robinho Não Não Que time é esse, hein, Davi Desculpa, Robinho Que time é esse que a gente tá fazendo, hein, Davi Que isso? Você deu um boost pro Davi, Robinho Sim, eu ajudei ele sem querer Mas o importante é que você perca, Beto Você tá entendendo Uhul Ah Ele pegou o ventilador Ele é um esperto, hein Essa vai ser esperto Toma, pessoal Já foi, Davi? Não, fui não Ah, Beto me matou Queima ele, queima ele, queima ele Não dá, Robinho Essa arma também tem tiro teleguiado Isso, Beto Fica bravo, vem Eu gosto de você ficar bravo Sinto muito de dizer Ai, que ferro Sai daqui, Davi Não, Robinho Sou eu Eu sou azul Fiquei camuflado ali A parede era azul Escorrega aí, galera Escorrega aí Eu não, não Mudou do céu Escorrega aí O Beto Ele tá com briga Davi, você vai agora voar com o balão É o Robinho agora Vai, Robinho Voa com o balão aí pra ele Erro, Deus do céu Que? Que? Como, cara? Como? O Davi tava vivo ainda? Eu nem lembrei Robinho, atrás do Beto Atrás do Beto Ai, vou morrer Agora vou morrer, já era Ah, sério Nessas fases que o chão desaparece Nessas fases que o chão desaparece Deve ser pró, meu Não, mas Beto, toma O Beto ficou pró no soco Eu percebi, hein Cadê as armas? Não, é só um contra um Vai deixar o contra o Davi Robinho, agora é só bater um soquinho É só um soquinho Eliminei o Davi, pelo menos Já começa com a arma essa, hein Opa E aí, Beto? Bora derreter o chão Bora derreter o chão Como que me empurraram, cara? Não faz nem sentido Eu acho que foi a arma Betão pegou desprevenido Acabou com ele Toma, não Que isso, tá melhor Não, meu Deus Não, meu Deus Mais uma, mais uma De derreter tudo, hein Opa, tô escutando alguém Derretendo aqui, hein Acho que sou eu, Robinho Acho que sou eu, entendeu? Tá calor aqui essa vida Acho que sou eu, entendeu? Olha, tô ouvindo barulho de arma Vou ajudar o Robinho aqui Quer ajudar o Robinho, rapaz? Tá louco? Quer ajudar o Robinho, né? Quer ajudar o Robinho? Agora vamos acabar com ele Ah, é de shot? Sei lá, 47, nem lembro o nome Perfeito Alguém morreu Sobou Solto carregado Alguém morreu aí Esse vai morrer aqui Meu Deus O que é isso, Davi? Vamos lá atrás, cara Ele sabe usar a luva melhor Que todo mundo Calma, eu vou acabar com ele Usando essa arma aqui Ah, cara, eu tô desistindo aqui Eu tô cansado de jogar esse jogo Meu Deus do céu Só fracasso aqui Atrás de fracasso Será que eu tô vencendo? Cadê o Davi? Eu quero vencer Vem, Davizão Tô na cela, tô na cela Vem aqui na prisão Ah, você tá na cela Parabéns Olha ele aí, Robinho Atrás de você Não Fulou um soco Ah, não, não, não Ah, é porque eu já tinha acabado Com a sua vida antes Eu tinha acertado dois socos, Robinho Vamos lá, agora eu vou derreter o mundo Ah, não, não, não Ah, não, não Tô derretendo lá O Davi vai morrer O Davi vai morrer Vai, vai, vai Vai perder, Davi, vai perder Ele tá atirando Se ele cair Não Meu Deus Sai, se você ama a sua vida, Beto Não me mate Tava focando no Beto No Davi, quer dizer Aí o Beto pegou a desprevenida ali Porque eu tava atirando no Davi Vai ver só, Beto Meu Deus Eu vou matar o Beto agora Que isso, cara Eu tô feliz Aqui, ganhei uma partida em anos Ô, Beto, chegou a sua hora de partida Vou derrubar, vou derrubar esse amarelo Chegou a sua hora de partida Tá, hein Olha o azul aqui nas minhas costas Na minha cola Sinto muito de dizer, Beto Mas chegou a sua hora de partida Davi, que ódio Para de me focar, cara Eu tô perdendo isso na minha vida Você acabou comigo Eu já tô cansado O time é contra mim Eu descobri aqui Rapaz, esse Robin tá louco, hein Robin, se você perder Você é a vergonha, Robin Pelo amor de Deus Não, vou acabar com ele Ele sempre me mata desprevenido Quando eu tô focando em você Eu não aguento mais essa vida Beto, vou achar você Vai não, eu já morri Nossa, já morreu, né Óbvio, eu vou te ajudar Toma Que foi, óbvio Eu vou te ajudar, cara Tô derretendo aqui Vai cair, vai cair Tom, 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 tom Ai, matou como? Tô bugado, eu morri, cara Toma Ele tava vivo Que? Ele tava vivo Eu sou um mito Mentiroso Sem vergonha Você não tem vergonha na cara Eu tenho não, eu tenho não Eu tenho não Agora você vai ver, Robin Beto, quer dizer Muitas balas perigosas É uma troca de tiros intensa Que isso, eu só tô vendo o laser da arma do cara aqui Acertei, acertei E aí, pessoal Granadinha aí, Robin? Não, granadinha pro Beto Aqui não Granadinha pro Robin, esse traíra Nossa, a granada que explode Eu não sabia Ai, ai Granada, Robin Granada Sai Agora tem a minha Obrigado por avisar Não Não Eu fiz um buraco pro Davi Mas não adiantou Ele continuou vivo Calma Joga a granada em si mesmo, Davi Você vai voar Eu sei, mas que eu vou voar Eu sei, eu vou voar no mesmo Mas não tem Ah, quase, hein Vou voar no mesmo E agora? Robin, chega perto dele pra jogar Não Agora eu vou pegar dois zinx aí Ah, não vale, cara Olha pra isso aí Olha pra isso A gente nasce junto Ah, não, cara Esse jogo tá totalmente errado Foi roubado porque eu fiquei sozinho Tá, então você e o Davi lá Davi, você não vale nada, cara Pelo amor de Deus Pode deixar, Gabriel Então eu vou te vingar Robin, joga em si mesmo isso aí Eu vou jogar Ele tá com duas, Davi Robin, atira essa arma em você Que você vai voar Toma, Robin Nossa, finalmente vou poder voltar a jogar Finalmente, finalmente Voltamos aqui ao início E aí, pessoal Tudo bem? Davi tá com a arma, hein Davi tá com a arma Tô com a arma, né, Robin Tô com a arma, né, seu mentiroso Meu Deus, o Beto tá com a arma Agora o Beto tá com a arma Eu não tô desmentindo, não Que nem o Robin Olha essa arma, Beto Passa na linha pra você ver O que acontece O que acontece se eu encostar no azul, Beto? Toma! Ah, eu me demito, cara Eu explotei o Beto com bomba Vai, Davi, vai, não Vai, Davi, dá as caras Não, não Eu não, obrigado, Robin Nossa, o Robin vai se matar com essa arma Você vai ver Não vou, não Não vou, não Não, tô chegando aqui, hein Ué, sumiu? Tá aqui Sai, sai, sai Agora você vai ver Agora você vai ver Olha o Davi se matando ali, Beto Tá vendo isso? Meu Deus Eu me matando, né? Já vou pegar a arma Robin, o de campeão E aí, Davi? Você tava procurando por isso aqui? Não, tava não Obrigado, Robin Nossa, cara Eu tô lá na parte de baixo Davi pegou uma arma de lança-chamas, Robin Eu também peguei Mas eu tenho vento pra apagar o fogo Você tem vento, é, Robin? Vem, Davi, vem, Davi Que isso? O que que tá acontecendo? Mas você tá vivo? Beto! Calma com ele! Ai, tirou! Nossa, nunca acerto, Robin, esses tiros Ô, Beto Você tem que vencer pelo menos alguma Ele tá vivo ainda, esse cara? Ele tá dentro da casa Agora saiu, agora saiu Nossa, mas essa arma é muito roubada Os tiros ficam me seguindo Calma Eles também me sequem, Robin Ô, Beto, ele tá atrás desse quadrado Atrás de você aí, ó Exatamente, atrás de você Calma, deixa eu ver aqui Atrás de você, Beto Para de falar, Davi Você tá roubando Eu também falei pra você uma vez, Robin Pega esse negócio aí, Beto Atrás de você, Beto Atrás de você Olha aí, seu louco Tá vendo ali? Não, o negócio ali do lado era pra você pegar Não! Ah, Davi tá torcendo contra mim, então? Entendi, entendi Davi, ó, não vou te matar Obrigado pela última dica aí, gostei Vem pra cima, Beto, hein? Agora o Robin vai ficar bravo Tá embaixo, Davi Tá embaixo Ele tá se agarrando lá É, pega o ventilador Pega uma cordinha Eu vou esperar até ter uma arma melhor Tá, Beto, vai se dar mal, viu? Ele voa, muito roubado Eu sou o melhor dessa arma, tá, Beto? Só falta o Beto se matar nesse laser azul aí Vai ser uma vergonha Não é que o Beto se matou? Mas não foi no laser Vocês estão de brincadeira Eu nunca ganho Na hora que eu acho que eu vou ver Ah, você nunca ganha Olha com quem você tá aqui na partida Nossa, Robin Nossa, eu tô bravo, cara Tá bravo, é? Sai fora Sai fora Ah, eu achei que ia rodar pro outro lado, cara Robin, pula Ah, eu vou te ajudar, Robin Eu vou te ajudar Valeu, Davi Muito obrigado pela vitória É que você queria ganhar, né? Eu queria realizar o sonho do Robin Ele tinha um sonho Obrigado, Davi Você é um amigo Agora eu tô aqui, feliz Nossa, obrigado pelo presente, hein? Seu amigo, obrigado Eu tenho o sonho de ganhar umas três partidas No mínimo Me matou já? Robin, não pode falar a localização Já nada, Robin Você tá se mexendo aí? Não, não fala a localização Que eu te dei a vitória Davi, ele tá atirando no morto lá, ó Eu sei Eu tô vendo Você tá vendo, né, Robin? Eu tô vendo Davi, tá fazendo malabarismo aqui Eu sei o que ele tá fazendo Davi, uma hora você vai decaparecer Eu não vou sair do meu lugar, não Todo mundo tá vendo Davi, espera uma arminha boa aparecer aí Fica esperando, fica esperando Eu tô ouvindo o barulho do Davi Ele tá na parte de baixo Cuidado Nossa, meu Nossa Como que tá vivo esse garoto? Manda a bombinha Manda a bombinha Boa Mas ele não leva dano da própria bomba? Eu não sei Eu não sei Ô, o Betão ali, ó Vou acabar com ele Olha lá O Robin viu onde voltou Se ele quiser, ele pode vir Todo mundo tá segurando o espinho, né? Tá todo mundo segurando atrás do espinho Tá bom, eu vou fazer a zomba, pessoal Eu vou fazer a zomba Eu vou acabar com ele Eu vou fazer uma gata, você vai ver Calma, quase que eu morro aqui O negócio tá difícil Meu Deus Ah, morri, morri Davi, só segura aí Uma hora vai acabar essa arminha dele de voar Mas ele vai pegar uma melhor, Robin Ele tá com a minigun Meu amigo Vai, chocau, chocau Não Acabou com o Betão Agora esse Betão vai vir Agora ele vai subir Fui esmagado, fui esmagado Robin, eu vou te vingar Cuidado também Eu vou te vingar Eu juro Eu vou te vingar Vai vingar ele do quê? Vingar ele da morte dele Como que você não morreu nessa, Davi? Nada Agora morri Nossa, agora foi bonito Eu tenho que vingar Vamos vingar Vamos vingar agora, Davi Vamos acabar com ele Vai, eu vou te ajudar a sua vingança Vamos parar com esse time aí Vamos parar Eu sempre sou o pior daqui Vocês ainda querem fazer time? Vamos parar com isso aí, Davi Tava desistindo agora O Betão é o pior O Betão nem ganha nenhuma Coitado Ele é um coitado Sai do meu pé, Chulé Toma Cadê o Betão? Me mataram já A vingança foi feita É mentira Ele não morreu É mentira, ele não morreu Morreu sim, morreu sim Aê Vai morrer de novo, então Para com isso, cara Um de cada vez Vai, vai, vai Vamos dar um sério Não, aqui não tem fila não Que piada isso aí, rapaz Tem fila não Tem fila não Ô, Betão Não tem honra Não tem honra Não tem honra, Betão Eu tenho honra, eu tô indo embora Que isso, Robinho Uma hora acaba isso aí, hein, Robinho Eu sei, eu sei Eu vi o que vai ser que aconteceu E aí, Betinho Uma hora acaba isso aí também, Betinho Valeu, hein Nossa Olha o que você fez, Pé Olha o que você fez Que safado, cara O que você fez, cara Obrigado pela vitória, pessoal Chega Esse vídeo nunca vai acabar assim E aí, Betinho 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 E aí, Betinho